Globo de ouro na velocidade da nova música brasileira. Pois é, as emoções seguem fortes. Às vezes batem tão rápido que não dá nem pra perceber. Duram quase um segundo. Num piscar de olho, vem aí... Os Paralamas do Sucesso! Eu queria ver... No escuro do mundo, onde está tudo o que você quer? Pra me transformar no que te agrada, no que me faça ver. Quais são as cores e as coisas pra te prender? Eu tive um sonho ruim e acordei chorando. Por isso eu te liguei. Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? As vezes te odeio por quase um segundo, depois te amo mais. Deus pelo teu gosto. Deus pelo teu gosto, teu gosto. Tudo que não me deixa em paz. Quais são as dores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? A CIDADE NO BRASIL Às vezes te odeio por quase um segundo Depois te amo mais Teus pelos, teu gosto, teu rosto Tudo que não me deixa mais Quais são as cores e as coisas pra te prender Eu tive um sonho ruim e acordei chorando Por isso eu te liguei Será que você ainda pensa em mim? Será que você ainda pensa? 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 Obrigado.